Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, grande presidente Nildo Cardoso Júnior, que é um símbolo da renovação do PMDB, ex-ministro Salário Felipe, deputado Osmar Seragro, nosso ministro Eliseu Padilha, deputado Baleia Rossi. É um prazer participar dessa festa comemorativa de 50 anos do PMDB, sem sobra de dúvida o grande ancoradouro, o grande mastro que dá sustentabilidade a todo o processo de redemocratização do país. No momento em que o Brasil passou por tantas dificuldades, tantas amarguras, tantos sofrimentos de um regime ditatorial, foi esse abrigo, foi essa grande família PMDBista que conseguiu trazer consigo toda a mobilização, todo o sentimento da busca da reconstrução da liberdade. E quero aqui fazer uma homenagem especial a um dos maiores homens públicos da história do Brasil, num Brasil contemporâneo, que é um dos pilares do PMDB e sem sombra de dúvida teve a sua vida política ceifada, exatamente pelas ingratidões, as incoerências que muitas vezes o mundo político nos traz com as relações incabidas e que o Brasil seria outro se sua vida política que tivesse prosseguido nessa casa, que é o ex-presidente dessa casa, deputado Ibsen Pinheiro, que serve de exemplo como homem público de retidão e de postura política em todo o país. Deputado Ibsen Pinheiro, o nosso reconhecimento, a sua história. E eu, que desde menino, militei, como toda a juventude da minha geração, no abrigo do PMDB, tenho pelo PMDB uma gratidão, um reconhecimento a uma história política que no meu Ceará, também liderado por Antônio Paes de Andrade, por Mauro Benevides, conseguiram fazer com que o partido conseguisse exatamente colocar para o conjunto da população que há esperança sim na política, naquele momento de trevas, naquele momento de amarguras, naquele momento de regime ditatorial e autoritário e hoje o país clamando por um novo momento. E é exatamente nesse momento que surge novamente a oportunidade de o PMDB aglutinar no seu entorno as forças necessárias para que o Brasil se reencontre com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento. O país passa por um momento de muitas dificuldades, dificuldades oriundas de uma postura, inclusive, que foi questionada desde 2012 por nós, quando ainda militava no PMDB, junto com um grupo de parlamentares que questionava exatamente esse modelo arrogante, prepotente, esse modelo em que buscava a hegemonia política de um partido político único e exclusivo na direção do país e que não tinha a retidão necessária para poder conduzir e abrigar no seu seio uma política econômica capaz de garantir uma postura de crescimento e desenvolvimento econômico no país. E foi exatamente nisso que se desdobrou tanto essa postura que fez com que membros do próprio PMDB, naquele momento, discordássemos da viabilidade, da renovação da chapa que concorreria às eleições presidenciais em 2014, rompendo a aliança PT-PMDB e que desagou, inclusive, num novo momento agora atual em que o PMDB ontem, numa postura corajosa, disse ao Brasil que está disposto a reescrever a nossa história buscando exatamente o fortalecimento na condução política para que a gente possa virar essa página que tem trazido tanto sofrimento, tanto infortúnio e tanta insegurança à população brasileira. Desde o crescimento da violência, da criminalidade, do medo que permeia as cidades brasileiras, a falta de saneamento básico que faz com que o país hoje seja vítima de um mosquito que importuna as famílias brasileiras, causando transtorno, inclusive, principalmente, as mulheres brasileiras que hoje têm medo, inclusive, de engravidar, que é o período mais bonito de qualquer mulher que sonha em sua vida e poder procriar. E é exatamente esse amedrontamento que faz com que o Brasil tenha que rever todas as suas políticas públicas. As políticas públicas que foram completamente abandonadas. Abandonadas porque é uma política econômica que prioriza aumento de juros, uma política econômica que prioriza a criação de impostos, uma política econômica que desestimula a atividade produtiva, que prioriza, exclusivamente, o pagamento dos juros da dívida pública, que chega a números estratosféricos. Hoje, a dívida pública deverá alcançar, até o final desse ano, um parâmetro de quase 80% da relação dívida-PIB. E isso mostra que o país precisa de um reencontro, precisa de um recomeço, precisa de reconstruir uma credibilidade capaz de ser necessária a aglutinar as forças vivas do país, da economia, do social, do sindical, das igrejas, das organizações sociais, da OAB, da CNBB, para que possamos, um somatório, dá ao Brasil um novo momento. E não tem, nesse momento, lastro melhor, experiência maior do que a adquirida e acumulada pelo PMDB para poder aglutinar, inclusive, os demais partidos. E nós, do PSB, estamos solidários e comprometidos com esse recomeço, com essa reescrição da nossa história, com esse novo momento que o Brasil precisa voltar a respirar alegria, felicidade para toda uma nação. E é emanados desse projeto que nós devemos fazer um somatório, um esforço capaz de mobilizar a sociedade brasileira, que tem ido à praça pública, tem dito que não aguenta mais um governo que não pode ter credibilidade, um governo que não tem condições administrativas, um governo que não tem capacidade sequer de se rearrumar na sua tarefa principal, de ter condições de mostrar ao Brasil um plano, um projeto, uma pauta política e econômica capaz de tirar o Brasil desse atoleiro. Então, é emanados desse sentimento que nós, do PSB, aqui parabenizamos o PMDB e temos a certeza de que marcharemos juntos nesse novo momento histórico que o Brasil nos chama. Muito obrigado, senhor presidente.